E aí, bem-vindos à Cozinha Romã e é uma receita de um bolo especial, mas pequenininho, porque não é sempre que tem um monte de gente para dividir o lanche. Bolo invertido de maçã com caramelo. Mas antes das maçãs, eu preciso preparar a forma. O ideal para esse tipo de bolo é uma forma de fundo removível e um pedaço de papel manteiga, tudo untado com manteiga. Se você tiver daquelas formas que a lateral se abre e solta do fundo, também funciona. E se você não tiver nenhuma das duas, no post dessa receita no CozinhaRomã.com, eu explico um truque que pode te ajudar. Essa receita é suficiente para uma forma de 15 centímetros. É um bolo bem pequenininho mesmo. E para garantir que o caramelo não vai vazar, eu ainda vou forrar ela com papel alumínio por fora e deixar uma outra assadeira por baixo. Que vai que rola um acidente, né? Com a forma pronta, eu posso fazer o caramelo. E ele é bem simples. Primeiro eu derreto 1 quarto de xícara de açúcar refinado, mas pode ser outro tipo de açúcar que você preferir. E pode mexer o açúcar, não tem problema. Quando ele estiver dourado, eu acrescento 25 gramas de manteiga. E eu não estou colocando uma pitada de sal, porque a minha manteiga já tem sal, mas você pode colocar no seu se quiser. E também vai parecer que deu tudo errado, mas mantenha o fogo baixo e vai mexer na gororoba que uma hora tudo junta e forma um caramelo uniforme e cremoso. Aí é só espalhar ele sobre o fundo da forma e agora sim é a hora das maçãs. Na verdade, uma ou duas maçãs vai depender do tamanho delas e a variedade também vai depender do seu gosto. Eu sempre prefiro pegar as mais ácidas. E eu uso com a casca porque eu gosto assim, mas se você preferir, também pode descascar as ruas. Depois de tirar o miolo, eu corto cada metade em uns 8 gomos e espalho esses gomos sobre o caramelo que está na forma. Pode ser fatias no lugar do gomo, pode ser até cubinho se você preferir. E aqui também vale fazer o desenho que você quiser. É só tentar cobrir todo o caramelo com a maçã. E finalmente, com o caramelo e maçãs na forma, é só fazer o bolo em si. Então eu junto em uma vasilha 3 quartos de xícara de farinha de trigo, meia colher de chá de fermento em pó, uma pitada de sal e mais ou menos 1 quarto de colher de chá de canela, ou a gosto, para falar a verdade. E misturo bem. Em outra vasilha, eu junto 50 g de manteiga com 1 terço de xícara de açúcar refinado e amasso até formar o creme. E sim, pode ser outro tipo de açúcar também, não tem problema. Como é pouca quantidade aqui, eu prefiro usar um garfo no lugar do fuê. E assim que o creme estiver formado, eu junto um ovo e bato até ele ser incorporado. Então vou adicionando aos poucos e intercalando a mistura de farinha e mais ou menos 1 quarto de xícara de leite. Se o ovo for muito pequeno, pode ser que precise de mais 1 colher ou 2 de leite, para formar uma massa bem cremosa. Essa massa eu uso para cobrir as maçãs, aliso bem, então levo para o forno a 180 graus, até o bolo assar completamente e começar a dourar. Esse é um bolo que precisa ser desenformado ainda morno, antes que o caramello esfrie e endureça em contato com a forno. Então espere uns 5 minutos depois de tirar do forno, o suficiente para conseguir lidar com a forma sem queimar as maçãs. E com uma faca sem serra, solte as laterais do bolo da forma. Retire o papel alumínio e vire o bolo num prato antes de tirar a lateral e os fundos. E pronto! Tchau! Pra quem quiser ler a receita com calma, o post no site vai estar linkado na descrição desse vídeo. E pra quem quiser tirar alguma dúvida, é só chamar nos comentários. Tchau! Tchau! Tchau!